Agora dá pra gravar os carros desfilando Poxa, é essa cara, velho Porra, é! Porra, não deixa bem, velho Vai da frente Apequeada Apequeada Puxa o céu, tá com o leão, véi Agora dá pra gravar os carros desfilando, entendeu, do jeito certo Olha o aeroporto do Subaru, que da hora, véi Subaru bonito, véi, que Subaru foda Sabe quem tem um Subaru desse? O Dix, da 272 É Agora o busão vem até aqui pra me atrapalhar, e é outro busão agora, véi Aí ó o gatão aí, ó Subtry Falou gatão Oxi Olha a linha tudo Falou 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 Agatão! 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 É, o... 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 Vamos lá! O... O... Opa! 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 O... Opa! Tchau. É 20 no Pix pra aparecer no vídeo. Opa! Pisa quentinha, pizza! Pisa! 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 Opa! 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 E aí Falou Opa Opa Caraca trinta os caras não cansa de mentir modeling eu sou lindoThey você não Falou o Comi. Eu queria cortar, mas não dá, meu. Poxa, metade e metade. Que da hora. Não pide envelope, rapaziada. E usa material TAC, o mesmo material que os meus carros. Nossa senhora. E aí? Fala dos seus lindos. Linda você. Vocês são foda. Vocês são foda. Não quer que eu bora? Obrigado, virgente. É zero zero. Se quiser que eu bora, eu bora. Na moral. Obrigado, meu. O que você fez foi incrível, velho. A gente. A gente. Vocês moram no coração. Tamo junto, velho. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Com Deus, velho. É nóis. Falou, gatão. Opa. Opa. Você viu quem era no Camaro? Vi 50. Eu só vi o passageiro. Inclusive, mano, a gente vai gravar com o Vi 50. Vai lá no Instagram dele, no YouTube dele. E fala pra ele gravar logo. Porque a gente tá só esperando o Jetta ficar pronto. Pra dar um rolê no Jetta estágio 3. Que ele vai dirigir, vai avaliar nosso carro. Vai ser muito louco esse conteúdo. Nossa, vai ser da hora. Vi 50 eu quero fazer o conteúdo do cacete. Juntar os dois caras e acho que vai ficar legal. Opa. Opa. Falou. Opa. Falou. Falou, gatão. Opa. Opa. Tchau, tchau.